Olha, Maricão, e essa obra está a todo vapor. O Anel Viário na região norte trouxe ônus e bônus. O bônus é que quem mora nessas quadras da região norte chega mais rápido na Universidade Federal, a Unitins também, o FT e Praia da Graciosa. Para quem vai para Luz e Mangues, chega a economizar até 8 quilômetros. Imagina quem vai para a universidade, 8 quilômetros a menos para ir, 8 quilômetros a menos para voltar. Agora vamos para o ônus. Aí pega, meu irmão, porque olha, quem mora nessas quadras tem que fazer isso aí agora. Não tem retorno, não fizeram retorno, quase o ciclista ia atropelar. Quase atropelado, hein, irmão? Situação complicada. Quase que a gente ia flagrar um acidente aqui, ó. Isso aqui o dia todinho, de segunda a domingo. Olha lá, agora o rapaz do carro preto vai na contramão. Quando vem o rapaz da moto, lá vem o outro da moto se bater de frente, né? Ou seja, não entenderam ainda que o anel viário é para prevenir acidentes. Justamente isso, gente, para poder melhorar. E aqui irão passar cargas pesadas. Só que quem planejou isso aqui esqueceu, ignorou totalmente os moradores da 409 Norte, 407 Norte e 307 Norte. Moradores dessas três quadras, mas outros setores que tem para cá, para essa região, Água Fria e outros setores a mais, agora estão isolados. Eu vou conversar aqui com o presidente da associação de vários bairros dessa região Norte, o Júnior Silva. Júnior, para quem mora, por exemplo, no Água Fria, Polinésia, essas quadras de cá, para vir para 409 Norte, tem que ir 4 quilômetros até a Praia das Arnos. É isso que eu entendi? Quando a pessoa vem para fazer algum desses atendimentos, ele tem que ir até na rotatória da 307 Norte e retornar. Isso ele vai rodar em média de 4, 4,5 quilômetros para entrar na quadra. Mas esse não é o maior problema, o maior problema está sendo aqui na contramão. Isso é o que está acontecendo. O rapaz saiu de onde? O rapaz saiu de onde? O carro já veio aqui, para ele vir por trás de nós, ele vinha na contramão faz horas, porque não tem ele, não ia pular esse meio fio com esse carro pequeno. Gente, é a tragédia anunciada. Presidente, tragédia anunciada. Com certeza, isso aqui, qualquer hora você vai vir aqui fazer uma reportagem de acidente, que é o que está acontecendo. A pessoa que não quer fazer esse trajeto que nós acabamos de falar, ele faz isso, a contramão. Ele entra na contramão, vai ali na rotatória para entrar na quadra. Isso é o que está nos causando preocupação, que muitas pessoas estão arriscando a vida para não fazer essa volta aí. Eu estou gravando aqui até com medo, de escutar uma pancada pelo lado das costas aqui e já ser um acidente. Aqui está muito perigoso. É por isso que nós ficamos um pouco afastados. Ele vai fazer a rotatória na contramão. Não basta fazer um trecho da pista, ele tem que meter a motona dele na contramão da rotatória. Ei, brasileiro! Conversei com o presidente Júnior Silva. Outras pessoas que passam por aqui todos os dias também estão reclamando da situação. Olha a situação da dona Conceição. Estou vendo o perigo acontecer toda vez, porque aqui já aconteceu até um acidente aqui. Porque depois que eles fizeram essa estrada, cortaram aqui, não deixaram o retorno para a gente passar aqui. e temos que ir até o final, ali perto da Praia das Arnos. E é longe. E é longe, dá de 3 a 4 quilômetros. E a risca passando aqui é onde acontece o pior. Pode custar a vida. Pode custar a vida do ser humano aí nesse pedaço aí. Se tivesse um retorno aqui mais próximo, nem que não fosse aqui, mas fosse ali mais na frente. Se você for lá onde tem um retorno na frente da Praia das Arnos, quase 5 quilômetros. É, aí fica difícil. Quase 5 para ir, quase 5 para voltar, mais de 9 quilômetros. Então, com o preço da gasolina, imagine, né? E aí a solução aqui, todo mundo está seguindo um pedaço na contramão. Isso. Está arriscado, hein? Está. Está difícil.